Aí rapaziada, dificuldade para tirar o amortecedor do Jetta, principalmente do Jetta 2.0 TSI, Pé grosso, olha só o bisu, aí ó, chavinha de fenda na manda, bateu de baixo para cima, agora é só apoiar ali, você vê que já está saindo aqui, já tem um dedo aí, dois dedos quase saindo, pega o bisu. Aqui é o Jetta do outro lado, na parte de baixo aqui a gente fez o mesmo sistema, joga a chave aqui atrás para abrir. Normalmente os carros, Fox, Polo, Golf, que é mais ou menos a mesma suspensão, às vezes sai tranquilo, se não sai tranquilo, joga a chave de fenda, bateu aqui, ele desce tranquilinho, porque abre a manga aqui atrás, certo? Mas normalmente no lado direito, por esse eixo aqui ser maior, certo? Normalmente ele pega aqui no quadro, dependendo do veículo, né? Então das vezes, está até marcado aqui, mas isso aqui é da longarina que está pegando aqui em cima, pegando a longarina aqui, tá? Isso aqui normalmente é pronto, tem que ser feito longarina, quando está pegando, faz o corte aqui e retrabalha para a longarina, para o eixo trabalhar com folga aqui. Mas enfim, às vezes você vai tirar a manga e ela não desce tudo, pega no quadro ali, normalmente em Polo, Fox, acontece isso, aí você tem que tirar meio que a manga fora, soltar o pivô aqui embaixo, para soltar melhor aqui, beleza? Mas no caso do Jetta aqui vai livre, até porque a multidora é pequena, valeu! Outra dica rápida, algo bem simples, vocês pegam aqui na manga, que é aquele lugar que é meio difícil de tirar, às vezes também é meio difícil de colocar, muito simples. Vem com o apoio por baixo, o macaco, forçando para subir para cima, passa um lubrificante aqui, né? Um WD, uma graxinha só para dar uma virizada e vem com o macaco embaixo. Aí você vai subir o macaco, nota aqui que ele vai subindo. Ele vai subindo automático, beleza? E a chave feina lá atrás, abrindo a manga, para ficar mais tranquilo, tá? Sem sofrimento, sem ficar batendo, nem sem concadaria.